Sim, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal, meus amigos e minhas amigas aqui que sempre tem fortalecido, deixando o like, o like fortalece muito, muito obrigado, você que compartilha, tamo junto mesmo, e você que está chegando agora, já chega se inscrevendo, deixa o like e ative o sininho que o sininho é muito importante, vamos que vamos, é meus queridos, aí nós estamos colocando para vocês agora as nossas redes sociais, está no Instagram, sigam lá, arroba bancada do líder, e AlexEmerick6 é o nosso Twitter, vamos que vamos, galera, quem será o nosso novo treinador? Gostaria de separar isso aqui para vocês e trazer para vocês algumas informações, tá, que os quais, as quais foram ditas no dia de ontem, primeiro eu fiz um vídeo no dia de manhã, falando de Jorge Jesus viajando para o Rio, sim, informações, Às 5, Fábio Azevedo foi jornalista e disse o seguinte, treinador Jorge Jesus nega a proposta, não quer vir, não virar para o Vasco, tudo bem, Fábio Azevedo, podem olhar na internet aí, tem até a fonte lá do jornal de Portugal, dando a fonte, e à noite, para nos surpreender, tá, por volta de meia noite aí, Jornal Record de Portugal disse que Jorge Jesus realmente está vindo para o Vasco, conhecer o projeto do Vasco da Gama, tá, só que nesse embrulho todo, agora também um atlético mineiro interessa, tem interesse a Jorge Jesus, uma coisa há de se falar, gente, o salário do Jorge Jesus não é barato, é um salário muito alto, ele virar para o Brasil, por exemplo, para ganhar 500 mil reais, sendo que ele ganhava em euros, por exemplo, eu acho muito difícil, tá, ele quer conhecer o projeto do Vasco, tá, a amizade que ele tem ali no clube, por ser até com as raízes portuguesas, disseram aí que pode ser e pode ajudar muito, tá, então, o que a gente sabe sobre Jorge Jesus são especulações até agora de o que os jornalistas estão nos passando, vem ou não vem, vamos aguardar, se ele chegar no Brasil e no Rio de Janeiro, será uma ótima e vamos ver o que vai dar isso aí, tá, estamos sempre querendo o melhor para o nosso Vascão. E o Fábio Azevedo termina também essa reportagem falando o seguinte, deixa o Marcos Valadares trabalhar, opa, Marcos Valadares fez um bom trabalho na quarta-feira, então não vejo que não seja ruim o trabalho dele, então assim, provavelmente ele vai dirigir o Vasco domingo, porque o Campello falou que era só para a quarta, mas hoje é sexta, então provavelmente Marcos Valadares estará no jogo de domingo contra o Atlético Paranense às quatro horas da tarde. Marcos Valadares, mais uma vez, estamos juntos, estamos na torcida por você, você aí foi o cara na quarta-feira, fez o que Alberto Valentino fez e quase um ano você fez em um jogo, confiamos em você. Vamos aguardar, meus queridos, qualquer notícia de Jorge Jesus estarei trazendo aqui para vocês, ou outro treinador que aparecer como Dorival, com certeza irei falar aqui com vocês. Não é inscrito? Já chega aí se inscrevendo no canal. Continuando, gente, desfalques para a estreia, nosso jogo será no domingo às quatro horas da tarde, tá, contra o Atlético Paranense lá na casa deles, acabei de ver a informação que provavelmente o Atlético Paranense virá com o time titular completo, tá, uma vez que jogar lá é muito difícil por causa da questão da grama sintética, a bola corre mais, eles estão adaptados, o Atlético Paranense em casa é muito forte, mas estamos confiantes aí no nosso Vascão, porque o nosso Vascão ressurgiu na quarta-feira fazendo um ótimo futebol e nós teremos três desfalques, o goleiro Fernando Miguel, Leandro Castan, tá, que serão substituídos, logicamente, pelo Alexander, que nos deu uma confiança muito bacana, um goleiraço aí, tá, estamos confiantes em vocês, em você, Alexander, e estará também Ricardo Graça, que vem jogando um bolão, se ele não fosse canhoto igual o Castan, com certeza seria titular, tá, e o Rossi, galera, Rossi ainda não se recuperou totalmente, numa das suas semanas aí, foi parar até no hospital nesses dias aí atrás, por causa de problemas estomacais, de tanto que ele quer voltar, né, segundo informações, tem levado muito a sério, mas se surgir alguma novidade de Rossi, quem sabe ele não possa jogar na nossa estreia, seria uma ótima, mas por enquanto nós temos esses três desfalques, tá, e vamos aguardar qual será a escalação de Marcos Valadares para o domingo, acredito que ele não vai inventar muito, vai vir com a mesma escalação que surpreendeu muita gente, vamos aguardar, e qualquer informação, com certeza estarei trazendo aqui para vocês, meus amigos, vamos continuando aí, Bruno Silva e Marcelo Matos não são mais jogadores do Vasco, é isso aí, galera, Bruno Silva ganhava quase 100 mil, jogando um futebolzinho, né, bem fraco, não dava para acreditar em Bruno Silva, Bruno Silva, então, não é mais jogador do Vasco, e também Marcelo Matos não renovou, o Vasco não renovou com Marcelo Matos, infelizmente, Marcelo Matos sofreu aquela lesão, né, jogava bem como volante, mas aquela lesão atrapalhou quase dois anos, ganhando um alto salário no Vasco aí, galera, infelizmente, ganhando um salário alto, mas se recuperou no Vasco, esperamos que os dois aí sejam felizes aonde eles estarão indo, mas, segundo a informação que nós temos aqui, que eles não são mais jogadores do Vasco, é isso aí, meus queridos, continuando, hoje, qualquer notícia nova, trarei para vocês, com certeza, tamo junto, saudações vascaínas, aquele abraço, valeu, fiquem com Deus, fui!